O foguete H-2A foi lançado da base meridional de Tanegashima após dois adiamentos na última semana. Segundo a Agência Japonesa de Exploração Espacial, a sonda Hayabusa 2 se separou do foguete depois de 1 hora e 47 minutos, no local previsto. Denominado 1999 JU-3, o asteroide quase esférico de menos de um quilômetro de diâmetro deve ser atingido apenas daqui a quatro anos. Ele é chamado de primitivo porque não evoluiu desde a formação, há 4 bilhões e meio de anos, do Sistema Solar. A meta dos especialistas é recolher poeira do subsolo do corpo celeste rochoso, que contém carbono e água. A experiência pode sinalizar quais matérias orgânicas e aquosas estavam originalmente presentes no Sistema Solar. A volta à Terra está prevista para 2020. A sonda Hayabusa 2 é quase igual à antecessora Hayabusa, lançada em 2003 em direção a outro asteroide. Mas a nova versão tem uma tecnologia mais avançada após muitos problemas na primeira missão, que levou sete anos e quase fracassou. Ainda assim, o feito no passado teve grande apelo popular. O sucesso, mesmo com vários incidentes técnicos, virou símbolo da perseverança japonesa. A popularidade da Hayabusa levou o governo a aceitar um orçamento de 31 bilhões de ienes, 260 milhões de dólares, para a segunda missão espacial. Ainda assim, o fim. Ainda assim, o fim.